Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish com mais um super desafio, hoje com o desafio do oceano lotado de monstros isso mesmo, o oceano tá lotado de monstros modificados, olha isso aqui você já consegue ver dois polvos colossais, olha isso, um dragão mano, tá lotado, tem todos os monstros que eu desbloqueei até hoje mano, tem até o Bloop, tem, olha aqui velho tem o peixe dragão, tá lotado de monstros e o objetivo é chegar no level 100, level 100, isso mesmo e tentar eliminar pelo menos, mano, um de cada espécie dos monstros modificados quem vai ser o primeiro escolhido? Esse amigão aqui foi lá, 3, 3, tô no level 5 né galera, tô muito fraquinho então bora eliminar nosso primeiro inimigo, vou ver se eu vou passar de level o inimigão tava grande hein, por quê? Porque eu tô jogando no modo insano mano, pedaçaço de carne, pedaçaço de carne, bora pegar rapidão vai logo, puxa logo caraca, level 8, boa demais, foge, sai fora seu doidão mano, tem tartaruga vermelha, que isso eu já elimino esse bestão aqui? Acho que não né 3.5, 4, tô forte manos ó, é só evitar ele me morder que o negócio fica louco 8, mano eu precisava achar uma gangue né o Bibus eles conseguem achar gangues manos ó, ferrou, 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 cuidado desmaiei ele, desmaiei ele bem na hora que ele me atacar e agora eu quero chegar pelo menos no level 12 com ele mano, bora ver olha o tamanho desse peixe barrigudão mano, que vai mais de level 12 o Bibus tá muito forte galera a partir do level 15 eu já posso pensar em sair e tentar eliminar alguns monstros os mais fracos de todos galera, level 10 level 10 eu já tô fortinho pra essa região ainda mais que eu tô com o Bibus metálico né ó, olha isso mano o pei demais manos alguns momentos depois sim galera, bora ir atrás dos peixes mais fortes começando por esse bestão aqui que nem é tão forte ó, eu tô tirando pouco hein tô tirando muito pouco ainda boa boa demais sai fora Bibus vamos comer esse peixe aqui boa mano, ele é uma ótima fonte de alimento e tem pouca vida né excelente galera excelente pra upar tubarão martelo bora tentar eliminar uns eles tão fortes eles são fracos mas eles tão fortinhos ó tão dando muito XP ih rapaz, ferrou nossa, eliminei caraca, eu tô muito forte eliminei esse peixe super forte achei que ele leva 33 ó, mais um rápido, rápido, rápido pega ele nossa eliminado boa demais vai pegar esse também ó, que tá muito alto de level manos level 38 galera tô super forte o que que eu pego? mais um desse daqui boa lembrando que o objetivo final é chegar no level 100 e é claro tentar eliminar o máximo de peixes modificados level 42 tô muito forte olha eu aí galera caraca mano mano, cadê os peixes modificados? os monstros modificados eu consegui eliminar um tubarão branco consigo nada me segura mais galera nada me segura mais e já encontrei um dragãozão aqui bora abrir a boca eu não sei se eu consegui eliminar ele ah, que fácil esse era fácil galera consegui eliminar o meu primeiro peixe modificado o dragãozão ó prognatodon ainda não porque ele consegue me eliminar fácil fácil vamos ver se tem no oceano congelado galera aqui outro dragão outro dragãozão abriu a boca muito fácil galera não imaginava que ia ser tão fácil eliminar eles olha achando todos então mais um dragãozão que tá comendo caranguejos ó olha ele aí galera abriu a boca boa demais e tem mais um pequenininho aqui cadê? olha lá mano olha o meu tamanho caraca engoliu todos tô muito forte galera muito forte mesmo não quero nem saber galera vamos pra cima dos peixes mais fortes tô muito forte galera muito forte mesmo logo logo tô no level 100 galera que isso? louco olha mano que massa é o peixe dragão deixa eu ver ué que fácil eliminar ele ô louco 1,4 meu deus caraca tá muito maior será que é a mãe e o pai? olha isso que louco será que ele me ataca? eu tô até com medo calma será que ele não me ataca? galera galera acabei de achar o super monstro do oceano o monstro máximo vou ter que voltar e eliminar ele galera tô aqui de volta com o bibus de metal e o meu objetivo é eliminar aquele dragão vermelho que é o rei de todos mano e eu preciso chegar no level 100 pra isso então caraca eu não lembro direito onde que ele tava então mano eu preciso chegar no level 100 loucamente muito rápido vamos pegando tudo vamos upando que eu preciso chegar no level 100 logo logo e eliminar aquele bichão lá que vocês viram que ele me eliminou com um ataque né com um ataque galera vamos com tudo ele tá aqui embaixo? tá não é ele vamos pegar esses amigões aqui meu deus outro ou ele? eu acho que é outro calma deixa eu ver se ele é tão forte assim ó nossa ele é forte mas não é tanto mano eu acho que tá spawnando esses monstros hein olha a mobdick nossa ela tá muito forte abriu a boca um, dois meu deus caraca achei que ela ia me eliminar manos beleza mobdick eliminada ah não mano é ele achei galera de volta será que é? ah não esse tá azul preto não é aquele lá aquele lá era vermelho aquele reizão lá mano mas ó 1600 não foi eliminado caraca a vida dele é 5000 muito grande muito grande mesmo o negócio tá ficando louco galera level 77 eu tenho que me preparar eu acho que só no level 100 pra conseguir eliminar o gigantão lá que parecia que tava no level 100 também aquela aquele gigante vermelho aquele dragão vermelho lá ó vamos eliminar o prognatodon eu acho que eu consigo vamos com tudo abrir a boca meu deus mano vocês viram que ele quase me eliminou caraca que loucura ó deixa o like se inscreve no canal porque tá chegando a hora de eu tentar eliminar aquele gigantesco lá vamos pano galera preciso chegar logo no level 100 e achar aquele carão lá o que é isso mano que loucura olha esses peixes ih rapaz ferrou morri meu deus meu deus meu deus loucura mano nossa quase foi eliminado vocês viram a força da mordida deles caraca leva 86 manos ferrou ferrou rapaz do céu e cadê aquele monstrão lá eu lembro que ele tava por aqui aquele monstrão doido eu lembro que ele tava por aqui ó tá travando as vezes ele tá aqui que isso olha ele ali meu deus galera leva 87 será que eu tento ó vou chegar por trás vou tentar eliminar e que se lasque tudo galera tá até travando 3000 3000 eliminei boa demais ó o negócio era não levar dano não levando dano eu consegui eliminar cheguei no level 93 e travou tudo galera travou tudo ih rapaz travou bonito mesmo eliminei o super dragão vermelho e travou tudo galera vamos sair de perto que as vezes volta ó parou de travar boa demais ih travou de novo beleza vou eliminar o prognatodon que é forte pra caramba eliminado boa demais galera leva 95 e agora o que que eu faço que loucura galera que isso louco que isso que isso mano pareceu que loucura mano você tá louco leva 100 cheguei do level 100 boa demais galera objetivo completo tem manos que loucura que loucura velho não sei mais o que fazer fortão tô no level 100 objetivo completo vou eliminar o prognatodon de novo tirando 4 mil dele caraca tô muito forte olha o bloop calma olha o bloop mano caraca não tinha visto ainda que legal será que ele spawnou agora nossa ele não morre nunca louco engolhi ele que isso ele não morria nunca a vida dele tá infinita leva 102 que isso louco mano bichão nossa apareceu outro bicho nossa fica aparecendo um monte de bicho mano que doido galera galera seguinte se você gostou deste vídeo que isso meu deus mano que isso que loucura se você gostou desse vídeo maneirão ah não ferrou ah tá morri mano que loucura se você gostou deste vídeo maneirão deixa o like se inscreve no canal fui eliminado por um peixe zumbi que eu nem vi travou todo o jogo olha isso se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e comente nossa palavra secreta peixe esqueleto peixe esqueleto é nossa palavra secreta porque esse daí é um peixe esqueleto cara não é um peixe zumbi é um peixe esqueleto comente nossa palavra secreta muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau e aí Tchau.